Hoje, 12 de maio de 2023, anunciado hoje na plataforma 8Linha G, a nossa Paulistinha segunda família, a 5.000, na 8G, em 14 minutos, e na 8H deve ser a próxima partida para Japeri, 8G, 5.012, cabeceira central, 8H, cabeceira central, CNR, lanterna verde, 308.1, essas são as crianças do momento, para Japeri Expresso. Hoje, sexta-feira, 12 de maio, o dia amanheceu chuvoso, nublado e agora está sol, estação outono, na cidade do Rio de Janeiro, vamos lá, cabeceira Japeri, é uma Smurf, segunda família, 3047, na cabeceira da 8G, 5.011, na 8G é uma Auschwitz, 5.011, na 8H é uma terceira, terceira família, a antena verde, e uma semi-hem, mesmo a segunda família. Sabemos que a Auschwitz é o tempo mais corte, que o próprio, os trens. Há aí, cada uma Beyond Arenas, todos os nossos anúncios.